Opa, você tá com o MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha em Smurfs, e uso o cupom CRUX10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Hum, devia ter segurado. Caralho, tá bom, tá bom. Ah, filho da puta cara, ele sem esperança. Mataram o policinha. Toma, porra. Dá ali, velho. Nossa, amassado. Dá ali, velho. Tá. 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 Acorda. Tá. É. O que é que é? Eu não sei. Toma! Toma pica! Toma pica mídia azul! Toma! Toma pica! Toma pica! Toma pica! Toma pica! Toma pica! Ah, entrando na frente, não vou tomar o meu Q. Géus são caminhões. É bom, a Karma vai vir aqui. Não ou não? Tá lá no batinho. É o jogador de Scar, né? Dorme! O inimigo foi eliminado. O maniado foi eliminado. Mais cicatrizes. Ficou. É o que? É o que? Ai, que ótimo cara, matei o Varus, peguei neutralizado e o Scanner ainda gastou ult Que delicia Vou fechar meu Rei Nossa, carai Caralho, Furry desde cedo, puta merda Mais de 10 anos de Furice, não, quer dizer menos Não vai dar para ligar meu Rei Tô te avançando no rank BR, meu lindo cabeludo, boa chefe Caralho, eu me tornei o monstro que sempre fui Sua equipe destruiu o Urto Meu mano Brancinho foi empalado, caralho, metei o Leapia, cara É, morreu Bicho para morrer Hum Hum Então eu já era com vocês, mas você fez uma da PDL Ai, cara, você bem meu Midi Você tá no 6-0 Ah, tá bom, tá bom Que legal não Tem Minion na site? Tá maluco Eu só ganhei um jogo Só ganhei um jogo que top Ganhei todos jogos É muito fácil ganhar logo O Midi eu sou forçado a ter que ganhar além O top velho, guerra frio, os caras só farmando Mas, não é? Um 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 Veio Um 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 Que absurdo Ah, eu já peço Não deu o last hit Se ficar um bicho pés Acabei de criar a porra da conta e você não vai perder a conta Não aguenta um sorriso no topo Veio Não aguenta não ver um do seu destino, porra Pinch é profissional do rato jogo O rato foi igual Raya Core, sim Raya 8 é mais roubado do jogo Não dá para esquecer a senha Venceu Venceu Veja Uh!